Olá, meu nome é Gustavo Soares, eu curso eletrônica industrial no Instituto Federal de Santa Catarina e eu sou bolsista no Laboratório de Compatibilidade Eletromagnética do Departamento de Eletrônica. O Lab100, como chamamos de laboratório, tem como grande objetivo tornar o IFSC um centro de excelência em compatibilidade eletromagnética. Portanto, são envolvidos diversos trabalhos e projetos acerca da compatibilidade. No caso, o que eu e minha colega bolsista Amanda Sussan estudamos, ela que também é em curso de eletrônica industrial, é o efeito cross-talk, em placa e ciclo de empréstimo e em cabos, principalmente os coaxiais. Eu, como bolsista, estive cuidando da parte dos cabos coaxiais. Para tanto, nós estamos usando algumas ferramentas para auxiliar a pesquisa, sendo elas o Virtual Network Analyzer, o VNA, o SACAMS e o Software LTSPICE. O Virtual Network Analyzer, o VNA, é uma ferramenta importantíssima acerca dessa pesquisa dos cabos. O VNA funciona da seguinte forma. Nós conectamos as duas pontas de um cabo coaxial às entradas do VNA. Então, o VNA manda um sinal para o cabo e o Software analisa o sinal nas duas entradas do VNA e, por fim, mostra na tela, o que seria a função de transferência do cabo. Ou seja, como o cabo é feito ao sinal elétrico. Agora, o SACAMS. O SACAMS é um software que cria modelos de cabo coaxial. Ou ele faz isso. Se dá para o software, R$400 do cabo. Então, com esses dados, ele cria um modelo para ser exportado para dentro do simulador LTSPICE. O objetivo disso é que tenhamos simulações mais próximas possível da realidade. Que seria, por exemplo, o que dá o VNA. Assim, nós temos vários dados diferentes para auxiliar no projeto. Devido à pandemia e à quarentena, não foi possível dar continuidade a essa parte da pesquisa. Desde que tudo ficou no laboratório, o trabalho seguiu via Home Office. Dessa forma, o VNA vai decidir dar continuidade de Home Office, mas dessa vez focando nas placas de circuito impresso. Para tanto, nós estivemos usando o software SONET. O SONET é um software que cria modelos de placas de circuito impresso. Nele, nós podemos ver a placa de uma perspectiva 3D. Ele também mostra um gráfico, que seria basicamente a função de transferência da placa. E mostra também as correntes da placa, do que seria um mapa de calor. Vamos ver um pouco do SONET. Esse seria o SONET. O que mostra na tela é uma placa de circuito impresso que eu criei para o projeto. Essa é uma placa que antes da pandemia nós confeccionamos. Ela foi usada no projeto, está sendo usada no projeto. Nós fizemos testes com ela. E devido a pandemia, devido ao quarentena Home Office, com o trabalho limitado basicamente a software, nós nos aprofundamos no SONET, que já estava previsto ser usado, mas nos aprofundamos mais. E criamos essa placa e tantas outras, para ser usada, para ser comparada com as reais que nós temos. Então, como dito antes, aqui está a placa criada. Nós podemos ver também que essa placa é em uma perspectiva 3D. Como aqui, por exemplo. E aqui está a placa criada. O software também gera um gráfico para usar a análise dele. Com a análise pronta, ele te dá essas opções aqui em cima. O gráfico de magnitude por frequência, que seria a função de transferência dessa placa. Muito interessante. E também te dá as correntes via um mapa de calor. Aqui o primeiro layer da placa, o de cima. Aqui o layer do plano de referência da placa. Então, esse é o SONET, um dos softwares que nós estamos utilizando. Então, isso é um pouco do que nós envolvemos dentro do laboratório, dentro da pesquisa de compatibilidade eletromagnética. Lembrando que existem outros projetos dentro do laboratório. Nosso colega, o forcista André Luiz, é um dos que participa de outros projetos. Temos também o VISIR, que seria o laboratório remoto. Temos toda a equipe como coordenador do projeto, o professor Luiz Carlos Martinhago, o professor Renan Stark. E o técnico do IFSC, Daniel Desan, que nos ajuda muito também. E seria isso. Muito obrigado por assistir. Tchau, tchau.